Eleições Autárquicas 2013 no Conselho de Montalegre. O debate 24 de setembro às 21h, no Auditório de Multiusos, aberto à população. Conheça as ideias que o Partido Socialista e a coligação PSD-CDS-PP têm para o Conselho de Montalegre. Frente a Frente, Orlando Alves e Duarte Gonçalves. A emissão deste debate na Rádio Montalegre é dia 25 de setembro às 19h. Repete sexta dia 27 no mesmo horário. Rádio Montalegre. A voz das autárquicas 2013 no Conselho de Montalegre.